E a gente quer saber, Patrícia, como é que você equilibra o seu dia? Porque hoje aqui assistindo tem pessoas que não conhecem o negócio, tem pessoas que já fazem parte do negócio, e tem pessoas que já tem experiência com o negócio, que é o meu caso, 18 anos, vocês tem quanto tempo? Vai fazer 10. 10 anos. Então, quando eu olho para alguém assim, com tanta garra, a imagem que eu vejo de você é uma imagem de garra. Como a Jane disse, pô, 3 filhos, e são pequenos seus filhos, né? Se eu tenho uns de 16, de 10 é a escadinha, né? 16, 10. Eu tenho de 5 e agora mais um. 5. Então, olha só. Quando eu olho para você, você me passa essa imagem de garra, de energia. E o que você viu nesse negócio que faz você ter tanta garra assim? Então, a princípio é o que eu falei para o Flávio, né? Eu queria sair muito dessa loucura de estar levantando cedo, meus filhos ficarem com as pessoas cuidando, né? Porque hoje está difícil você deixar os seus filhos com qualquer pessoa, né? Então, como eu cuidei de todas as minhas irmãs, praticamente, né? Que eu sou a mais velha. Então, eu sei que a minha mãe não precisou deixar a gente com ninguém. Então, eu vi a minha mãe nessa luta, trabalhando todos os dias. Então, eu pensei, mais um filho, né? Vindo, né? Que foi a minha de 5. E eu falei, vou ficar essa vida, toda a vida levantando 4 horas da manhã e chegando 7, 8 da noite sem nem ver meus filhos crescerem, entendeu? Não participar de um estudo, num, sabe? E outra, qualidade de vida para os meus filhos. Estudando escola pública por vida. Só tem um que estuda em colégio particular, entendeu? E é aquela loucura. Então, eu falei, não quero mais isso para a minha vida. E aí, o Flávio chegou em mim na hora certa. Porque eu tinha acabado de estar numa empresa e o Flávio tinha falado para mim assim, eu estava já querendo sair. Ele falou, Patrícia, você pode fazer esse negócio, Patrícia, de casa, que não sei o quê. Aí, eu falei, mas eu quero ficar com os meus filhos e tal. E meu marido, ele trabalha e, sabe, não dá para sustentar tudo, né? Eu tenho que ajudar, então o que eu faço? Aí, ele chegou em mim e eu falei assim, é o seguinte, eu vou tentar. Nesse mesmo dia, eles foram viajar, né? Nessa mesma semana, eles foram viajar. E aí, viajando lá na jacuzzi, né? Que fala, lá no Dubai. E eu estava de madrugada, já com a decisão tomada, né? De madrugada na empresa. E eu falei assim, ai, meu Deus do céu, cheguei cansado. Todo mundo deitado, jogando no chão, né? Sabe como que é gráfica, logística, essas coisas. Mulher, tudo deitada, aquelas botas maravilhosas. E aí... É desse jeito mesmo. É, tudo deitada. A gente já chega cansado, porque leva uma hora para chegar no serviço, né? Porque eu moro em Cotia, para quem não sabe. Então, meu, aquela canseira. Eu falei assim, ai, meu Deus, joguei a bolsa lá e peguei o celular. Sentei perto de uma colega e ela falou assim, ai, mas já vai assistir, eu quero dormir um pouco ainda antes de entrar. Eu falei, não, eu vou assistir. Quando eu abri o celular, aí eu vi logo a Jane no status, né? Eu falei, mas uma hora da manhã, você acha que era lá, né? Não sei. Aí eu falei, mas o que essa mulher está fazendo nesse negócio e eu aqui, com essa bota horrorosa? Eu brinquei, né? A minha amiga falou, mentira, que a sua irmã está lá. Mas, para, meu, em Dubai. Eu falei, olha aqui, eu estou falando. Eu falei, não, o que eu estou fazendo aqui? É minha irmã mais nova e eu já com a idade já um pouco avançada, né? Então, eu vou caçar o que fazer. Aí eu entrei para a sessão, chegou lá, já veio a reunião. Olha, isso era uma, acho que era uma sexta-feira, se eu não me engano. Amanhã você tem que vir trabalhar, mas como todo mundo sabe, a gente é uma doutrina que guarda o sábado. Eu falei, amanhã eu não venho, que é sábado. A moça falou, ah, você não vem? Tudo bem, para mim você é o mesmo número. Pega suas coisas e passa no RH. Eu falei, ah, eu tinha três meses de empresa, entendeu? Eu falei, ah, não acredito que ela está falando isso. Ela está achando que eu vou chorar? Aí eu lembrei do que o Flávio falou, você pode ter o seu negócio próprio e tal. Joguei as coisas, falei, tô indo as meninas, você está louca? Ela falou, você vai ter que pagar por essa blusa, viu? Você está levando, eu falei, não tem problema, paguei 15 reais por uma blusa que eu levei, porque estava frio, né? Então eu não podia deixar. Fui embora, feliz da vida, e quando eles chegaram, e aí eles falaram para mim, vamos começar. E aí foi quando tudo começou, começou a pandemia e tudo. Então eu acho que foram duas coisas. Sim. Foi aquela junção de indignação do mercado tradicional, não aguento mais, não aguento mais essa renda, não aguento mais levantar quatro horas da manhã. E ao mesmo tempo, o resultado da sua irmã. Da minha irmã. Pô, deve ser um... Assim, quando a gente vê o resultado de alguém, é forte na nossa cabeça. Por isso que eu falo para os FBOs. As pessoas não querem saber de conversinha. Sim. As pessoas querem ver resultado. Então basta você mostrar o resultado para aquele que é guerreiro, que ele vai fazer as contas. Ele vai falar, caramba, eu estou aqui um mês trabalhando para ganhar dois, três mil reais, e o meu amigo ali tirou cinco mil, dez mil, quinze mil, ou uma viagem como essa. Então dá um curto-circuito na cabeça da pessoa, e naquele momento ali, ela toma a decisão. E foi o que aconteceu com você. O fato de você viajando lá em Dubai, que era uma coisa assim, impossível, talvez na vida anterior de vocês. Ah, com certeza. 100% impossível. Que tipo de viagem vocês tinham feito antes dessa? Nenhuma. Antes de fora. Nenhuma. Quando casou, a gente foi para o Peruíbe, que o pastor deu de presente, e nos levou ainda de carro, só. A gente não fazia viagem. A gente não saia nem para comer fora, a gente não tinha dinheiro para isso. Olha só. Nem fora, nem dentro, né? É difícil comer uma pizza em casa, né? A gente não comia. É difícil comer uma pizza. E cá entre nós, uma das coisas que vocês mais fazem hoje... É viajar. É viajar. E comer, né? É viajar. É viajar.